Será que é o maluco lá? Acho que não. Não, eu arrepiço. Ah, Kito Kito, não é não, velho. Eu acho que ele já trabalha com dois meses. A verdade, Wesley! No meu roteador, eu não tenho um Double One, mas ele tem uma coisa que me deixou na curiosidade. Quando você vai à redução na porta, ele fala, qual internet você quer que é o redução na porta? Qual One? Mesmo o roteador não fazendo Double One, ele já pergunta, velho. Aí ele tem ali, automático e tem a One que abre o meu One. Aí se eu adicionar mais uma One, ele fala, automático ou é essa aqui ou é essa ali? É eu, ah, entendeu. Aí é um pecadão, era o cara que tava com o carro do nada era ele, o Caio. Dá não. Mas não é engraçado, só o pecado, velho. Agora eu vi que o pecado tá feliz, tava rindo agora. Ficou bom a sério, trocou o bom muito rápido. Não, pô, já passou, carai. E no estilo Wison agora, só no foco. Focuzinho ia ficar estranho, né? Meu Deus, outro que fala só estranho. Focuzinho fica estranho, não fica, hein? Focuzinho fica estranho, mano. Melhor dizer que eu tô de focos mesmo. Fofocas. É, tá achando muito. Vai, mano, desembaça, rala o peito, velho. Posso pesar um pé, cochila nas costas, partiu. Sim, é isso mesmo. Agora, agora, rala o peito, vaza da crowd e cai fora. Dorme no mato. Ou na mata. Não? Não. É, a peito não pode me receber lá. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não.